Boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Em especial hoje, um boa noite vai para os nossos catequizandos, para os catequizandos da nossa comunidade. Então, eu sou a Ângela, para quem não me conhece, eu sou professora, sou neuropsicopedagoga e estou aqui hoje junto com o Padre Adriano, psicólogo e o nosso paroco aqui da cidade. E também com esses catequizandos, a Agnes e o André. Queremos começar pedindo aí desculpas por o nosso pequeno atraso. São probleminhas técnicos de nós, de todos que estamos nos acostumando aí com essas novas tecnologias. Mas desejamos que vocês, como nós, aproveitem e se divirtam bastante. Então, quero começar com os nossos catequizandos, dando uma boa noite para o pessoal de casa. E dizendo aí como que se sentem nesse momento aqui conosco. Eu me sinto tranquilo, alegre, feliz. E boa noite a todos. Meu nome é André, eu sou da primeira etapa da catequese. Eu queria mandar um abraço para a minha catequista. Ela se chama Mavi. E eu também queria desejar uma boa live a todos. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Agnes. Eu sou catequizanda da segunda etapa. Minha catequista é a Bárbara. Eu estou muito feliz de estar aqui. Um beijo para a Bárbara. Então, preparamos este bate-papo, bem descontraído, para o pessoal aí de casa. Mas para abordar uma temática, um assunto muito importante. Que é quando coisas ruins acontecem. E para começar, também, uma boa noite para o nosso parco. Que deseja dar uma palavra para o pessoal de casa. Estava aqui me segurando para dar uma boa noite para vocês. E contar para vocês, na verdade, o que aconteceu. A Ângela foi bondosa. A gente atrasou porque eu estava arrumando o meu cabelo para vir falar com vocês. Não foi? O padre estava lavando o cabelo para poder vir conversar com vocês. Mas, boa noite a Ângela, o André, a Agnes e a todos vocês que estão nos acompanhando hoje. Nessa live tão especial aqui da nossa comunidade. E eu sei que há pessoas também de Curitiba nos assistindo. do Campo Largo, lá do interior de São Paulo, do Espírito Santo do Turvo, também. Já me mandaram uma mensagem dizendo que estão nos acompanhando. Então, a todos vocês, que bom estarmos aqui juntos. E, como a Ângela disse, hoje nós vamos bater um papo aqui bem legal com o André e com a Agnes sobre quando coisas ruins acontecem. Sobre as nossas emoções, né, Ângela? E sobre as emoções, eu gostaria da gente conversar um pouquinho sobre elas, dizendo que emoções são aquelas coisas que compõem todos nós, que fazem parte da composição de todos nós, seres humanos. Nós somos feitos de emoções. E a gente preparou aqui hoje esse espaçozinho na frente com aquelas que são as cinco principais emoções, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e também o medo. Essas emoções nos orientam no decorrer de toda a nossa vida. E é normal a gente sentir elas. As emoções, enquanto forças inconscientes, estão regendo a nossa vida. Mas, em alguns momentos, essas emoções se tornam conscientes. E aí nós temos os sentimentos. É aquilo que eu consigo dizer claramente que eu estou sentindo naquele momento. Então, por exemplo, a alegria é uma emoção. O meu sentimento, neste momento, é de êxtase. Por quê? Porque eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês neste momento. Então, as emoções são a base da nossa vida. Os sentimentos são as expressões dessas emoções, a maneira como nós conseguimos dizer, falar sobre elas. E, por isso, hoje, nós vamos estar entrando neste tema, junto com os nossos catequizantes. E, é claro, também com a participação de todos vocês que estão aí em casa, mandando suas perguntas e também interagindo conosco aqui durante este momento. Então, boas emoções, como também boas vibrações para todo mundo nesta nossa live. Amém. Isso aí. Então, olha que bacana. Como o padre falou, para nós começarmos, então, esta live, este bate-papo, nós vamos nos orientar com este dadinho aqui. Para quê? Para que todos nós possamos participar, os nossos catequizandos, eu, o padre, e também o pessoal de casa. Então, vocês podem também aí de casa mandar as suas perguntas, que nós vamos colocá-las aqui junto no nosso cronograma, aqui no nosso roteiro de atividades aqui. Está bom? Então, se tiverem perguntas, comentários, podem mandar aqui para a gente. E também, durante nossa live, nós vamos fazer o sorteio de alguns livros desta coleção, que é a Terapia Infantil, da editora Paulos. Esse aqui, então, por coincidência, tem o tema aqui da nossa live, Quando Coisas Ruins Acontecem. Mas nós vamos também sortear outros temas. Então, podemos começar? Vamos lá? Então, cada um, na sua vez, vai jogar esse dadinho aqui. Eu acho que é mais justo a gente começar com pedra, papel, tesoura. Vamos lá? Então, vamos lá. André ganhou. Você quer começar? Quer que ela comece? Ai, que corajoso! Que medo! Então, pega para a gente lá, André. Olha, o que caiu? Liberte uma emoção. Liberte uma emoção. Então, como que funciona? Aqui nós temos, vamos deixar aqui. Aqui nós temos algumas emoções. André, eu quero que você liberte uma. Ou seja, eu quero que você pegue um papelzinho lá de dentro. De qual delas você vai pegar? Pode escolher. Da raiva. O que você faz para acalmar quando está com raiva? A primeira coisa que eu faço é respirar fundo. E se for alguma coisa que aconteceu, vamos dizer, algum parente está doente, alguma coisa assim que eu não sei o porquê que aconteceu, eu primeiro rezo para pedir que Deus ilumine e possa melhorar a saúde dessa pessoa. Mas, se for uma coisa raiva, vamos dizer, de uma coisa que aconteceu, vamos dizer, eu bati em alguma coisa. É a primeira coisa que eu faço, respirar fundo e pensar que não aconteceu pior. Podia ter acontecido uma coisa muito pior. E é isso. E é normal a gente sentir raiva de vez em quando? Sim, é normal. Por causa que é uma coisa que, igual como nunca vai acontecer só alegrias na tua vida. Então, sempre vai acontecer alguma coisa que você não vai gostar. E uma técnica boa para a raiva, olha a dica do André, respirar fundo. Funciona. Funciona. Baca. Isso. E será que Agnes também? O que você faz, Agnes, quando sente raiva? Ah, eu faço a mesma coisa. Respiro fundo, contra o teto 10 e tento não surtar. Tenta não surtar. Está uma boa dica para os adultos, não é? A gente tem que tentar não surtar. Mas, veja, me parece, então, que é normal, como a Ângela falou, sentir raiva. Sim. Todo mundo sente raiva, ok? Tanto crianças como adultos, idosos também podem sentir raiva. E o André disse uma coisa legal. Quando algo também bom, ruim, também acontece, por exemplo, com parente, com amigo, com animal de estimação, enfim. É normal ficar bravo também neste momento? Ficar com raiva neste momento? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Até mesmo ficar bravo com Deus? É normal? Naquele primeiro momento onde vem aquele sentimento? É que daí você pensa, vamos dizer, você não sabe o porquê que isso aconteceu. Você, daí você pode achar que a culpa é tua, que você fez alguma coisa nesse dia que Deus não gostou. Mas, na verdade, é coisa da vida que acontece e a gente sempre tem que seguir para frente, que a gente tem que viver a nossa vida feliz. Ou seja, a raiva vai acontecer, vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Para que a gente sinta raiva, tem uma coisa básica. A gente tem que estar vivo. Sim. Eu tô vivo, graças a Deus, né? Tô com raiva, eu tô vivo. Que bom, muito bem, André. Olha, então agora é a vez da Agnes, certo? Estouro uma bexiga. Estouro uma bexiga, Agnes. Dentro das bexigas tem perguntas, né? Que foram preparadas para eles. Isso mesmo, que vieram do pessoal aí da catequese e mandaram perguntas. Que enviaram. Você consegue estar alegre ao tempo todo? E aí? Você consegue, Agnes? Não. E a gente pode? Será que a gente pode ficar alegre o tempo todo? Não. E seria bom ficar alegre o tempo todo? Seria, seria bom, seria, né? Mas, infelizmente, não tem como. Tem vezes que a gente tá com raiva, tem vezes que a gente tá com noite, tem vezes que a gente tá com medo, brabo. Nem sempre a gente tá alegre. Ou seja, a gente sofre oscilações de emoções no decorrer do nosso dia. Então, a gente pode acordar alegre, mas possa ser que aconteça alguma coisa durante o dia e a gente vai dormir triste. É normal que isso aconteça, então. Ou, ao contrário, também é válido a gente acordar triste, passar alguns minutos e acontecer uma coisa boa e a gente ficar alegre, ficar feliz. O que você acha, André? Se você ficar alegre o tempo todo, eu não acho que seria muito bom, porque você não ia ter um desafio na vida. Vamos dizer, você quer ter uma casa, você vai trabalhar, você vai ter que trabalhar, trabalhar, se dedicar em tudo que você vai fazer. E daí você vai sentir uma alegria muito boa, uma alegria muito boa de poder fazer isso. Daí você vai sentir uma alegria que você conseguiu ter uma casa, vamos dizer, você estudou muito pra você ir bem na prova. Daí você vai lá, consegue ir bem na prova, você vai ficar muito feliz. Se você ficasse feliz o tempo inteiro, você não teria objetivos na vida. Isso, a gente não aguenta ficar feliz muito tempo. Eu acho que é isso que o André está passando pra nós. Tem um filósofo chamado Nietzsche. O cara era muito legal, muito inteligente. Ele dizia, sim, que nós não suportamos a dor extrema, mas nós também não suportamos viver na felicidade extrema. Tem que ter aí um equilíbrio na vida e a gente tem que ir entendendo esse equilíbrio que há momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Então, me parece que é normal. Sim. Super normal. Ótimo. Então, vamos lá. Complete a frase. Ah, então, o completo é a frase também. Então, tem um papelzinho aqui. A gente vai ler a frase e o André vai completar pra nós. Tá bem? Então, André. Vou pôr aqui na mesa. Complete a frase. Quando alguma coisa muito ruim acontece, eu? Quando uma coisa muito ruim acontece, eu, igual como eu falei, eu respiro fundo, eu penso, tipo, como eu podia ter sofrido alguma coisa maior, vamos dizer, eu caí de bicicleta. Eu poderia ter quebrado, me ralado inteira, mas vamos dizer, se só se ralou um pouquinho. Então, isso, você tem que pensar primeiro no lado bom, quando acontece alguma coisa ruim que você não gosta. E também, igual como eu falei, você pode rezar pra você tentar acalmar, pra você tentar aliviar o que você tá sentindo. Então, uma coisa ruim pode ser superada pensando em coisas boas. O que você acha, Agnes? Também acho a mesma coisa. Tipo, não é só porque você vai estar triste naquele momento que depois você não pode ficar feliz. Às vezes, num dia triste, assim, você caiu, igual ele falou, caiu de bicicleta. Vai que no mesmo dia acontece uma coisa melhor, mais feliz. Então, nunca, nunca ficar triste. Mas vem cá, vocês nunca pensaram, assim, de por que comigo tá acontecendo isso? Sim. Vem esse sentimento, não vem? Pra mim, vem, sabe? De vez em quando, quando uma coisa ruim me acontece, eu fico, poxa, mas por que comigo? O que eu fiz, né? O que eu fiz pra merecer isso aí? O que eu fiz pra merecer isso daí? Com certeza que quem tá em casa já teve esse sentimento também. Você pensa assim também, André? Penso por causa que, às vezes, eu tô num dia que eu tô gostando muito. Pode acontecer uma coisa que eu sempre penso que não quero que aconteça. Se esqueceu. Olha, aconteceu uma coisa que você não queria que acontecesse. Se esquecer, viu? E foi ruim? Quando você passar dos 40, quando você passar dos 40, isso vai acontecer muito, viu? Acontece. Veja. Vai, Ângela. Você tava comentando, assim, né? Que, às vezes, acontecem coisas ruins. A gente tava comentando, né? E você tava falando que, às vezes, a gente supera essas coisas ruins de alguma maneira. Sim. E que você tá fazendo alguma coisa boa durante o dia. Lembrou? Vai lá, continue. É que... Ah, esqueceu de novo. Ah, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não é possível. Sim, mas é normal acontecer daí, Sibra. Ah, lembrei. Vamos lá. Ótimo. Que a gente pensa, assim, que... Por que que acontece com a gente isso? É, assim, que você tá num dia muito feliz e você acontece alguma coisa ruim. Vou, como minha mãe disse, você não vai ser feliz a vida inteira. Então, quando você for feliz um dia, pode ser que no outro você tenha alguma coisa ruim. Por causa do que, vamos dizer, eu ganho o celular. No outro dia pode acontecer uma coisa que eu não queira, vamos dizer, ter esse equilíbrio de não ser feliz todo ano, todo mês, toda semana. E por isso que eu acho que eu penso nisso por causa do que eu acho que acontece isso só comigo. Só que tem gente que ela guarda só pra ela e não conta pra todo mundo. Ah, então acontece com... Não acontece só com a gente, na verdade. Acontece com um monte de pessoas. Só que na hora você pensa que é por que que aconteceu comigo. Isso, né? É assim como se a gente se isolasse do todo e dissesse, parece que é só comigo que acontece isso, com mais ninguém. O que não é verdade, né? Não, por causa que as pessoas não vão saber ir pra todo mundo, né? Elas vão contar pra sempre as pessoas que elas confiam. Sabe, André, eu sei que tava proibido, mas eu tenho que fazer uma pergunta, né? Por exemplo, assim, a gente pode começar, por exemplo, tem umas perguntas que me tesouraram. A gente fez aqui um pode e não pode. Tem coisas que não pode falar. Mas eu vou desobedecer, né? Só porque ele é padre, ele acha que ele é pode. Eu posso desobedecer, gente. Então, assim, olha, veja só. Vamos lá. A gente começa um jogo de futebol. Olha lá. Supostamente, né, dois times, né? O São Paulo e o Palmeiras. Porque o Corinthians sempre ganha, né? Não na atualidade, né? Mas vamos lá. Os São Paulinos estão todos felizes no início do jogo. Aí, lá pelas tantas, acontece que o Palmeiras vai e marca um gol. Como é que os São Paulinos vão ficar, hein, Agnes? Com raiva. Com raiva, porque a Agnes é São Paulina, né, Álidon? Vai ficar com raiva. E como é que vão ficar os palmeirenses? É um sentimento que você vai... Quando você está com muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Que você está perdendo, que aconteceu alguma coisa. Mas no final do jogo, parece que você está lá embaixo. De repente, você está lá em cima. Lá em cima. Parece que um foguete sobe tudo lá em cima. O foguete sobe. Viu como não é bom a gente ficar feliz o tempo todo? Porque quando a gente fica feliz, é muito delícia, né? É muito delícia. Está com as mãos tremendo. Tremendo assim, de repente... Sobe um foguete lá em cima. Acontece um pênalti. Sobe essa esperança lá em cima. Viu por que o Corinthians não está ganhando? Porque a gente está deixando para ficar muito feliz no final. Cuidado. Mas sabe o que vocês estavam falando? E eu fiquei pensando assim, então. Quer dizer que, às vezes, uma coisa que é ruim para mim, não é ruim para outra pessoa. Isso pode acontecer, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho que, nossa, olha, por causa disso eu fiquei muito triste. Isso foi muito ruim. Mas também, às vezes, é o jeito com que eu olho, né? Às vezes, para mim é triste, mas para outra pessoa não é, né? Então, às vezes, quando eu estou passando por um momento ruim, triste, se eu conversar com outra pessoa, ela também pode me mostrar que, às vezes, eu estou achando que aquela situação está enorme, está muito ruim. Mas a outra pessoa vem e diz para mim, mas a outra pessoa vem e diz para mim que não é tão grande esse problema, que tem como resolver. Isso acontece nos times, né? Vamos dizer, igual você é palmeirense. Sim. 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 Vamos dizer, o padre está triste porque o Corinthians está perdendo. Muito triste. Só que a Ângela, ela está feliz porque o Palmeiras está ganhando. Sim. Então, vamos dizer, a felicidade da Ângela pode ser uma tristeza para o padre, a tristeza do padre pode ser uma felicidade para a Ângela. É. Que é muito normal. Que é muito normal. E que a gente não pode, por exemplo, ficar com inveja de uma pessoa que está feliz porque eu estou triste. Sim. Isso não me dá direito. A minha tristeza não me dá direito de querer tirar a alegria, a felicidade de outras pessoas. A gente tem que ter esse equilíbrio também. Eu sei que é difícil, mas nós temos que ter essa percepção também. Que bacana. E olha só, gente, então, nós temos uma pergunta vindo aí do pessoal de casa que está acompanhando, então, a nossa live, né? Então, diz assim, a Rita Delfrata está fazendo uma pergunta para nós. O que podemos aprender com coisas ruins que nos acontecem? Será que as coisas ruins também podem gerar para nós uma lição, um aprendizado? Sim. Sim. Vamos dizer, na prova, minha mãe sempre fala isso. Para você aprender, você tem que errar primeiro. Você está lá na prova. Você erra a questão, tá? Você erra a questão, mas você... Estava muito fácil, só que você erra. Você vai saber que, na próxima vez, você vai ter que prestar mais atenção no que você escreveu e no que você fez. Então, o que a gente errou na prova, na prova que vem, a gente vai revisar e uma questão que você escreveu errado, você vai levar para a vida inteira e vai saber que é essa questão certa. Olha só, eu sei que a Agnes vem de uma família que gosta de andar de bicicleta, muito de bicicleta. Agnes, você já saiu andando de bicicleta no primeiro dia que montou na bicicleta? Ou teve os tombos, ou teve que se esforçar a ralar o joelho. Fala para nós. Teve os tombos, teve as caídas, teve as subidas pesadas que eu não aguentei, teve as descidas que eu caí. Mas, enfim, segue a vida. Segue a vida. Então, antes a gente aprender alguma coisa, naturalmente coisas que a gente vai julgar ser ruim, porque na hora que você caiu, eu imagino que tenha dado vontade de chorar. Eu chorei muito. Primeiro eu era com as duas rodinhas, depois meu pai tirou uma rodinha, depois ficou sem nenhuma rodinha e depois quase que eu fiquei sem dente. E ainda que na rua da minha casa, antes de ser asfaltada, ela era toda de baliço, essas coisas. Era daí, tipo, não tinha ciclovia, asfalto, essas coisas. Então, foi muito difícil de aprender de andar de bicicleta. Mas foi difícil, mas você conseguiu. Então, a gente cai, a gente fica bravo, a gente ficou com medo. Algumas vezes dá medo de pegar a bicicleta de novo e voltar a pedalar. Será que eu vou cair de novo? Aquela primeira queda foi um ensinamento. Então, as coisas ruins acontecem justamente para nos fazer perceber também que a gente vai aprender com elas, que a gente vai amadurecer com elas. E se você tivesse desistido lá quando você estava caindo, quando você caiu, quando você ralou os joelhos, se você pensasse assim, não, agora fiquei com medo, não quero mais, desisto de aprender de andar de bicicleta. Como que você estaria hoje? Teria aprendido? Não, não teria aprendido. Estaria com muito medo mais e não saberia andar de bicicleta, não teria competido. E, enfim. Então, me parece que essas situações ruins que acontecem na nossa vida, elas são boas, elas são importantes. É um receio. É igual eu, um dia eu queria descer muito, muito num lugar. Só que daí eu estava com muito medo, que já tinha descido outra e eu caí, me machuquei inteiro. Só que daí minha mãe falou que eu podia ir, que eu não ia me machucar. Ela ficou confiante que eu ia conseguir. Eu fui, não me ralei no condicionado. Então, confiança da mãe também é importante. Sim. Claro. Então, a gente tem que, quando frente a uma situação também perigosa, que a gente não tem certeza, tem que estar com o adulto junto também. Isso é muito importante. Está chegando mais pergunta para nós. E parece que direcionaram uma pergunta aqui para mim. Olha, pergunta para o padre Adriano. Olha lá, crianças, que coisa boa. A gente queria fazer uma pergunta para ele, alguém de casa fez. Vocês sabem que tem um complô aqui, tem um complô aqui de perguntas para mim. Nossa, na verdade a gente está com medo, né, Ângela? Estamos com medo. Porque eles têm, os dois aqui, tem perguntas que nós não temos a menor ideia do que se trata e que eles vão fazer. Mas, ó, fizeram uma pergunta aqui para nós agora. A Roberta Vantroba. O que podemos fazer para ajudar uma pessoa que só tem tristeza e rancor no coração? Quem me ajuda a responder essa pergunta? O que fazer para ajudar uma pessoa que só tem tristeza e rancor no coração? Uma coisa que você pode fazer é você olhar para ela e, quando aconteceu outra coisa ruim, você perguntar para ela, igual como eu falo, se poderia ter acontecido uma coisa pior do que aconteceu com ela. Então, aconteceu uma coisa ruim, ela está triste. Você pode mostrar que podia ter acontecido uma coisa pior com ela e, daí, você poderia ajudar e falar para ela que, vamos dizer, você cai, igual como eu falo, você cai, se machuca. Você poderia ter quebrado algum osso, poderia ter aberto algum lugar. Então, você tem que perguntar para ela se poderia ter acontecido uma coisa pior e ela vê que não é tudo que é ruim. André, e se a gente somar isso, uma pergunta para essa pessoa, será que, para além do rancor, da tristeza, você também não tem alguns motivos aí dentro do teu coração, na tua alma, que também podem te ajudar a ver a vida numa perspectiva diferente? Porque a gente volta naquilo que nós estávamos falando. Tristeza, medo, nojo, raiva, enfim. Mudasse na vida inteira. De todas as pessoas. Agora, tem algumas pessoas, né, Agnes, que acabam fazendo com que a vida delas seja uma única expressão de um único tipo de emoção. Então, por exemplo, sempre estou triste, ou sempre estou com raiva. Veja, nós temos todas as emoções dentro de nós. Então, talvez uma pessoa, né, que esteja numa condição como essa, de tristeza, de rancor. O rancor é um sentimento. O rancor é um amontoado de outras situações, de outras emoções. Então, quantas coisas ruins devem ter acontecido na vida dessa pessoa? Mas também, paradoxo, ou seja, ao lado disso, quantas coisas boas também aconteceram? Equilíbrio, né? Isso, equilíbrio. Eu penso que a gente tem que demonstrar para a pessoa que ela pode equilibrar a vida dela. Não significa que ela vai esquecer a tristeza, mas significa que ela vai dar... Não esqueço. Não, a tristeza vai ter o espaço dela, ao lado da alegria. Lembra do filme? Divertidamente, os nossos personagens estão aqui. Então, a gente tem que aprender a perceber. Eu estou triste hoje e tenho razões e motivos para isso. Mas, depois eu posso estar alegre e ter razões e motivos para isso também. E no Divertidamente mostra que tem todos os sentimentos. E, cada vez, era hora de um mexer na cabeça da menina. Então, uma hora. Ela estava, vamos dizer, ela estava jantando. E ela não gostou do prato. Ela estava com nojo. É, estava com nojo e também com raiva. Daí vai os dois. Daí ela vai lá e... Vai brincar. Daí ela vai brincar. Daí ela fica feliz. Agora, uma coisa legal que foi falado ali também, para o pessoal entender. É assim, a pessoa tem direito de ter os momentos de tristeza dela, não é, Agnes? Sim, claro. Você não tem os teus momentos de direito de estar triste? Sim. Os momentos de estar com raiva? A gente tem esse direito. Assim, também como a gente tem o dever de não descontar isso em cima de outras pessoas. A gente tem que perceber o que é meu e o que é dos outros. E o que é meu, que eu estou, talvez, jogando sobre as outras pessoas. A emoção é minha. A tristeza é minha. A mágoa, o sentimento, é meu. Então, eu não posso ficar descontando isso em cima de outras pessoas também. Já passaram por isso? Alguém já descontou sobre vocês um sentimento de rancor? Mas eu vejo um lado assim, que é se essa pessoa, ela está descontando em mim. Eu vou ficar triste dela estar descontando em mim isso, mas eu vou ver que um lado ela está se descontando, mas quando ela descontar tudo em mim, ela vai estar feliz, que ela vai liberar tudo que estava no coração dela. Show. Quer dizer que também ela poderia estar sofrendo de alguma maneira. E você esteja ali para, quem sabe, ajudá-la nesse momento. No fundo, ela está querendo falar. Ou quando, às vezes, a mãe fala, fala o que você quer para a mãe, que a mãe está ouvindo. Daí eu falo tudo o que eu quero, e daí ela sabe o que eu estou passando, e ela sabe que eu estou descontando, mas depois eu vou ficar feliz. Parece que as mães têm uma bola de cristal. Adivinham tudo o que a gente está sentindo. Ah, é? Ainda não? Ah, é? É só de olhar, elas já sabem. Você não precisa contar. Você não precisa nem demonstrar. Mas, no fundo do teu olhar, a sua mãe já sabe que... Eu ia te perguntar bem isso. Como será que a gente sente, assim? Como que fica o nosso rosto? Como será que fica o nosso corpo? Será que eles demonstram a emoção que nós estamos sentindo naquele momento? Sim. Para a mãe adivinhar? Acho que sim. É? Então, façam para mim. Como que é uma cara, assim, de tristeza? Como que você fica triste para a mãe saber? Bico, né? Como que é? Fica de bico, fica no seu canto, não quer falar com ninguém. Às vezes, alguém chega e você quer dar para lá na pessoa. E raiva? Quando vocês ficam quando estão com raiva? Como que é a cara de raiva? É tudo que a mãe fala. Eu também. Ela se expressa pelo grito. Então, a raiva é uma expressão. É isso. Mas, às vezes, ela acha que eu falo por causa do que eu tenho a expressão por causa do problema. Não, é outra coisa. Nem sempre. Nem sempre. É, nem sempre. Olha só, então. Vamos fazer uma pausa aqui para nós fazermos um sorteio de um livro aí para o pessoal que está nos acompanhando pelo Face? O que vocês acham? Então, o padre vai escolher ali para nós um título de um livro. Então, a coleção é Terapia Infantil. Gente, esse livro tem uma linguagem muito bacana para os pais lerem, para os filhos lerem, para os pais lerem para os filhos. Então, é um livro assim que a família toda pode ler. Nós estamos fazendo propaganda, mas não estamos ganhando nada, viu, gente? É porque o livro... É uma boa leitura. É uma boa leitura. A coleção tem mais de 30 livrinhos. Não é feito. E não é feito. Não, é bom mesmo. É bom. Podem... É fácil perdoar? Não. Não é fácil perdoar. Às vezes pode demorar 30, 20, 40, 50 anos para perdoar. Mas, pelo menos, você precisa perdoar. Nem que seja aquele perdoar que você... Tipo, só... Oi, tudo bem? Desculpa. Por aquele dia. Não precisa ser aquele desculpa, assim, de... Desculpa dele. Um discursão, assim. Sendo de coração. Então, perdoar faz bem para o coração. Sim. Então, vamos sortear o livro. E o pessoal aqui, os nossos assistentes... É, nós temos assistentes. Vocês não sabem, a gente tem tantos assistentes. Depois a gente vai postar a foto dos assistentes no Face. Olha, eu vou tentar falar seu sobrenome. Você consegue falar seu sobrenome? Vocês conseguem? Stalschmidt. Stalschmidt. Então, Jo Stalschmidt. Ela ganhou, né? O livro Perdoar é Melhor para o Seu Coração. Então, já vamos deixar aqui separadinho para a Jo. E vamos continuar, então, aqui. Isso, pode vir buscar a Jo, daí, no nosso expediente aqui paroquial. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. E uma boa leitura. Então, vamos continuar agora com o nosso dadinho. De quem que é a vez? Que agora eu já nem perdi. Agora sou eu. Ah, então vamos lá. Que não caia a interrogação. Amor. O que você sente quando? O que você sente quando? Então, uma perguntinha lá. O que você sente quando? O que você sente quando percebe que alguém está triste e precisando de você? Precisando da sua ajuda? Eu procuro ajudar. Primeiro, eu procuro a saber como ajudar essa pessoa. Se ela está com raiva, eu tento ajudar ela a melhorar, ficar mais alegre e não ficar com raiva. Quando ela está com medo, eu ajudo a não ficar com tanto medo, nojo e tristeza, a mesma coisa. Mas eu sempre procuro ajudar essa pessoa. Nunca deixar de lado, nunca esquecer essa pessoa. E como que a gente, qual que pode ser um gesto, assim? Se alguém me procurou, um amigo meu, não está muito bem. Está passando por um momento de tristeza. O que será que eu posso fazer? Qual que é uma ação, será que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Uma ação para ajudar ela? Você ser solidário. Pelo menos ajudar. Nem que seja um pouquinho de nada, mas pelo menos ajuda essa pessoa. Não deixa ela de lado, não esquece ela. Um abraço ajuda. Um abraço ajuda. Ajuda, um abraço. Um abraço, beijo. Ajuda. Um beijo, um sorriso. Ajuda. Você também pode, igual como nós falamos agora, deixar ela se abrir para você. Isso. Ela poder falar o que ela sente. E você... Daí você pode ajudar do que ela falou. E ela também vai liberar o que ela estava presa. O que estava ali dentro dela. Então, assim, muitas vezes me parece que as pessoas podem ser ajudadas simplesmente a gente emprestando os nossos ouvidos para elas. Sim. É que algumas vezes a gente quer falar, né? E muitas vezes o ideal é só mesmo ouvir, né? O que a pessoa tem a dizer. E vocês acham que agora, que tem muitas pessoas, assim, em casa, né? Por causa da pandemia. Tem bastante criança que já não pode sair, ir para a escola, ir no parque. Encontrar com os amigos, né? Você acha que eles estão em casa, assim, sentindo uma tristeza, por exemplo? Como que você acha que eles estão em casa? Os amigos de vocês? Eu não, por causa do que... Eu não acho que eles estão tão difíceis, por causa do que a gente... Por causa do que dá para ver que é. A gente fala... A gente conversa muito nos jogos. Não só em jogos, como no WhatsApp. Daí também na aula a gente sabe que eles estão ali. Eles não demonstram tristeza, essas coisas. Então, eles estão felizes. Eu acho que eles estão felizes. Mas tem aquela tristeza... Aquele momento... De não poder abraçar um outro, jogar uma bola, conversar frente a frente, assim. Você acha, Agnes, assim, que os teus amigos, né? O André comentou um pouquinho dos amigos dele, que gostam, que interagem através dos jogos online. Você e as suas amigas. Vamos aproveitar a pergunta lá da Andressa Senfi. Olha lá. Ela pergunta assim. Neste momento de pandemia, como vocês, crianças, estão encarando este momento? Você e as suas amigas. O que vocês têm feito esses dias? Eu e minhas amigas, eu acho que, no meu ver, eu tenho todos esses sentimentos. Com certeza elas também. Parece que cada minuto tem um sentimento. Como a gente diz, é um misto de emoções. Isso aí. Tem dias que a gente fica mais alegre, tem dias que fica mais triste. Mas, assim, você percebe que estão enfrentando bem. Mas dá para ficar com um pouquinho, assim, de raiva também ali, durante as lives das escolas? Olha, era outra pergunta que não podia entrar. Nós combinamos aqui que a gente não poderia falar sobre futebol e nem escola. O padre está quebrando as escolas. Mas dá para ficar um pouquinho chateado. Eu fico pensando se eu estivesse estudando, ter que estar ali em frente com o computador. A gente fica chateado de vez em quando também, cansado. Então, vamos fazer o seguinte. Já que entraram nesse assunto, confesse. Vocês estão com saudades das professoras? Sim. Viu? Professoras de casa. Sempre sonharam em escutar os alunos dizer que estão com saudades. É que as professoras, elas... Deve ser muito difícil elas poderem lidar em uma aula online. Por causa do que eles podem falar a hora que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem no aplicativo do computador. Então, não tem como ela mandar no que está acontecendo. Então, eu acho que as professoras estão lidando muito bem com isso. E eu estou conseguindo encarar bem essas aulas online. Que eu estou conseguindo aprender. Estou conseguindo fazer as tarefas. E eu acho que as professoras estão lidando muito bem com isso. Então, elas são de parabéns. Parabéns, professoras e professores. Ah, então valeu a pena nos abordarmos. Valeu a pena a pergunta ali. Joia! Então, vamos lá. Temos mais uma pergunta. Mais uma pergunta que chegou. Vamos lá. Então, vamos lá. André e Agnes. É a Fernanda Rogoski. Essa eu sei falar o sobrenome fácil. Como ajudar uma pessoa a se livrar do sentimento de culpa? Uau! É você pensar que não aconteceu porque é você que fez isso. É porque você fez isso num dia que você que levou, vamos dizer, levou esse brinquedo. E a pessoa se machucou, ficou triste por causa desse brinquedo. A culpa não é tua. Você levou o brinquedo para se divertir. E se acontecer alguma coisa ruim, que não gostaram, a culpa não é tua. Porque você levou com a intenção deles brincar, se divertir. Então, você não pode se sentir culpa de tudo. Porque se você sentir culpa de tudo, você também não vai ser tão feliz. Me parece que a culpa é resultado sempre de um erro. E o erro pode não ser só teu. Pode ser das outras pessoas. Você levou essa coisa para uma intenção boa. Se acontecer uma coisa ruim, a culpa não vai ser tua que você levou. Porque talvez não seja a tua intenção. Então, veja, um erro pode ser intencional ou não intencional. Então, vamos lá, pegando aí, você levou a bola para a escola. Você levou com a intenção de jogar com seus amigos. Aí, lá no meio do jogo, alguém chuta a bola ou joga no futebol, que é normal, se machuca. Aí, você começa, poxa, mas a culpa é minha, porque eu levei a bola. Não, eu não tive essa intenção. Eu levei a bola para a gente se divertir. Então, assim, temos que perceber que nem sempre nós podemos transformar todos os erros num sentimento de culpa. É isso? Sim. Então, a culpa sempre é fruto de um erro. Um erro nem sempre é intencional. Muitas vezes, um erro acontece por acontecer. Então, como ajudar uma pessoa que está sempre se sentindo culpada? Não é, Agnes, fazer ela perceber que, peraí, do que realmente você é culpado ou culpada e do que você não é culpado ou culpada? Qual que foi a tua intenção de fazer? Não é isso. Se a tua intenção foi de felicidade, de querer brincar boa e acontecer uma coisa ruim, a culpa não é tua que você levou, você quis trazer alegria. Só que não trouxe, trouxe uma alegria no começo, mas pode ser que, no fim, aconteça uma coisa errada. Gera uma raiva, gera uma tristeza. Mas a culpa não vai ser tua, porque você levou para ser uma coisa boa. A intenção era ser feliz, estar de boa com Deus. Tem que ver a sua intenção. Então, tem que ver a intenção, gente. Viu só, os jogadores do Corinthians nunca têm intenção de sofrer. Eles só erram. Olha que cai esse ponto de interrogação aqui logo. Ah, o André está louco para fazer perguntas aqui. Estoure uma bexiga. Estoure uma bexiga. Opa! Que pergunta vem. Que pergunta vem. É possível decidir algo importante quando você está com raiva? E agora, André? É difícil você querer fazer uma coisa importante quando você está com raiva. Que sempre você vai pensar que você que está errado, que você fez isso, que alguém fez isso, que a culpa é tua, que a culpa é da outra pessoa. Então, vamos dizer, você nunca vai tomar uma decisão certa, uma decisão boa, quando você está com raiva. Primeiro, para você tomar uma decisão boa quando você está com raiva, é pensar no próximo e pensar em você mesmo. Porque se você está com raiva e quer fazer uma decisão de outra pessoa, se você está com raiva, você sempre vai querer culpar a outra pessoa, você vai se culpar e vai gerar sempre um estresse nisso. Então, você tem que sempre respirar fundo e pensar assim, essa decisão que eu vou fazer, eu tenho que fazer, se é a minha hora de falar, e se eu fizer isso, eu vou prejudicar a outra pessoa. Eu sempre pense no próximo e em você mesmo também. Então, na hora da raiva, não é bom tomar decisões. Respira. 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 E tem que ver também, se você for tomar essa decisão, você tem que pensar muito bem. Porque vai que você depois se culpa, está com raiva, e quando você está com raiva, você faz por agir. Você não pensa... Então, eu posso tomar uma decisão durante a raiva, que depois eu venha me arrepender dela. Sim. Ou pode ser também uma... Descione o nome. Uma decisão. Uma decisão não tão com raiva, pode ser uma decisão alegre. Não triste. Isso. Cuidado também em tomar decisões em momentos de euforia, não é isso? A gente está muito alegre, não é? Então, quando a gente está... Assim, padre, será que quando a gente está com um sentimento, seja ele alegria demais, raiva demais, quando esse sentimento está prevalecendo, está com uma intensidade muito grande, é melhor nós tomarmos cuidado nesses momentos, antes de tomar qualquer atitude. Ainda mais se ela for importante. Relacionado a nós ou a pessoas à nossa volta. Porque, quem sabe, a gente deixe de pensar, como dizem, com a razão para pensar. Às vezes com o coração demais daí. Então, sempre é melhor dar uma pensada antes de qualquer decisão. E olha aí, mais uma perguntinha chegando, que é a Dirce Oliveira, que está fazendo. Como ajudar uma pessoa que está com medo? O medo. Procurar saber o medo que ela tem. Ah, primeiro. Ótimo. Procurar saber o medo. Tipo, se for o medo, assim, com bicho, alguma coisa, até tudo bem. Você pode matar esse bicho ou alguma coisa assim. Mas, se for já um medo que você não possa ajudar essa pessoa, ela tem que procurar uma pessoa mais específica para ela se ajudar. Porque a gente não vai se ajudar por ela. Ela tem que se ajudar por ela mesma. Ah, então, tem um medinho, uma coisa que é fácil, que é daquele momento, que é daquela circunstância, que a gente pode auxiliar. O medo do conhecido. É, mas tem o medo do desconhecido. Aquele medo que toma conta, que é muito grande. E que a gente não sabe de onde que é. Uma coisa que eu ia fazer era responder isso. Por causa que eu sou a pior pessoa para ajudar uma pessoa que está com medo, que eu não sei, eu não consigo ajudar uma pessoa que está com medo, que eu não sei o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu ia chamar primeiro era a mãe dele, o pai, por causa que eu não ia saber a decisão certa nessa parte. Algumas vezes é bom pedir ajuda, sobretudo aos adultos, pai, mãe, irmão, alguém que está muito próximo dessa pessoa. Eu não sei responder essa pergunta muito bem. É um pouco difícil, porque ela é um pouquinho complexa. Por quê? Porque a gente tem o medo daquelas coisas conhecidas e daquelas coisas desconhecidas. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu tenho medo de chuva. E eu, por muitos anos na minha vida, tive medo de chuva, por causa de um episódio que aconteceu na minha infância. Aí eu sabia, formava chuva, eu já ficava com medo. Eu já acendi as velas para o Santos, para a Santa Bárbara, por causa de trovão e raio, porque eu perdi um tio que morreu disso. Aí eu tinha medo, eu sabia do medo que eu tinha. E eu pude, aos poucos, com o tempo, trabalhando esse medo consciente. Mas tem medos que vêm lá de dentro e a gente não sabe de onde que vem. E medo do que que é. Aí a gente precisa da ajuda de um profissional. Um psicólogo, um terapeuta. Alguém que nos ajude a orientar que medo é esse que a gente está sentindo, que a gente está percebendo, não está conseguindo perceber na nossa vida. Mas isso é bacana, né, André? Quando a gente não souber ajudar, né? A gente procura os pais. Procura os pais. Um amigo para que possa ajudar, nos ajudar e ajudar o colega, né? E também, vamos dizer, um médico, uma pessoa que estudou e sabe como lidar com isso. Que você não vai poder ajudar só, você vai precisar ver alguém que saiba disso, que estudou como ajudar essa pessoa. Então, agora, também, para o Padre Adriano responder, Padre. Eu vou passar aqui, para os meus professores. Nós não vamos precisar fazer perguntas para ele. Está vendo? Então, só para a Ângela que vai vir as perguntas depois de vocês. Então, essa pergunta é da Rosane Koslosky-Koga, que pergunta para o Padre Adriano. Como lidar com a tristeza da perda de um ente querido na família? E também, aí, como ajudar o tempo de cada um? É não forçar. A melhor forma é dar o tempo da pessoa. Permitir que ela fale quando ela quiser falar. A gente não pode chegar e dizer assim, olha, me fale o que você está sentindo. Não. A gente tem que permitir que a pessoa, mesmo que seja o filho, eu suponho que seja, então, um adolescente, enfim, tenha o tempo e o momento dele. Cada um vivencia o luto da sua maneira. E todos nós temos as nossas perdas diárias, não é verdade? A gente pensa, muitas vezes, que a vida é só uma adição. Mas a vida também é subtração. Ou seja, a gente pensa que, na vida, a gente só vai ganhar coisas boas. Não. Na vida também a gente vai perder coisas boas, inclusive, pessoas boas que a gente ama. Por quê? Faz parte do ciclo da nossa vida. Vocês já tiveram animaizinhos de estimação? Um monte. Um monte, já teve? Já perderam um animalzinho de estimação de vocês? A pior coisa, eu, assim, no primeiro dia, eu choro. No primeiro dia, eu não penso em nada. Eu só consigo pensar naquela coisa que aconteceu. Então, eu acho que lidar com isso comigo, assim, é um pouco mais... Não é tão fácil, mas eu consigo... Com o tempo. Com o tempo, por causa que eu rezo, assim, e nessa parte eu penso que a pessoa que morreu, da minha família, o animal, está me ouvindo. E, para a gente não deixar ela presa lá, sofrendo, achando que a gente está triste aqui, a gente tem que ficar feliz para ela também poder ser livre lá. Então, André, você está me falando o seguinte, que a religião, seja ela qual for, é um bálsamo para o momento da dona, porque ela nos leva a esperançar a nossa vida, de que aquela pessoa com a qual nós convivemos está junto a Deus, está num outro momento. Junto a nós, do nosso lado, e ela vai proteger a gente pelo lado do céu. Ela está no nosso coração. Até o que a gente estava falando lá, por que com nós, por que com a gente, né? Pode ser, às vezes, a gente fica pensando, ai, por que aconteceu dessa pessoa morrer da nossa família? Por que não foi com fulano e tal? Por que não foi com ciclano e tal? Isso pode ser uma culpa que você pode carregar para o resto da vida. Sim, porque também não é bonito isso, né? Porque, de uma forma ou outra, a gente estaria desejando mal para uma outra pessoa. Então, veja, sobre a pergunta que foi feita, todos têm que ter o seu tempo respeitado. Ah, mas padre, já faz cinco, dez anos. Olha, aí precisa já de uma ajuda. O luto, o tempo de perda do luto normal, não normal, mas aquilo que a gente mais ou menos sabe, que nós vamos ficar vivenciando o luto, numa perda de um ente querido, de um parente, é ir por volta de dois anos. Passado de dois anos, se a pessoa ainda continua muito triste, está muito presa a essa situação, é preciso da ajuda de um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim, alguém que possa ajudar o filho, aí no caso, o adolescente, o jovem, a lidar com aquela perda. Mas, falando de perdas, veja, quando o nosso animalzinho de estimação morre, qual que é o nosso sentimento? Então, tem um livrinho aqui dessa coleção. Olha lá, então podemos sortear mais um livrinho? Sim, então vamos sortear mais um livro. Vamos, então, lá da mesma coleção. Falando sobre a morte, que é uma coisa normal que acontece, e que vai sempre estar presente na vida de todos nós. E as crianças precisam viver esse luto também, padre? Sim, elas precisam. Tem que ensinar as crianças que a vida também tem esses momentos de perda, de luto. Desde pequeno, a gente precisa ir no velório, a gente precisa ser informado que o vô morreu, que a vó morreu, que um tio morreu, que um cachorrinho morreu, que um peixinho morreu. Dá um sentimento de tristeza. Dá um sentimento de tristeza, mas veja, vai nos preparar na nossa vida para outros momentos mais desafiadores. Então, a gente vai amadurecendo. Então, precisa viver o luto. E a gente não pode deixar de levar, de demonstrar às nossas crianças que esses momentos acontecem. E quem ganhou o livro foi a Roberta Vantroba. Isso. Então, parabéns, tá? Quando o seu animal de estimação morre. Morre. E a Agnes vai jogar o nosso dado. O que caiu lá, Agnes? Liberta uma emoção para nós. Então, qual emoção que você vai querer libertar? Alegria. Como você sabe que alguém está alegre? Como será que a gente faz para saber quando alguém está alegre? Uma pessoa está, tipo, empolgada, está com um sorriso no rosto. Quando a pessoa está triste, ela não vai estar empolgada, não vai querer fazer as coisas com empolgação. Ela já vai querer fazer as coisas, tipo, mais calma. E não vai querer fazer naquele momento. Mas, na alegria, você já vai fazer com impulso. Você já vai estar mais alegre. Você já vai querer, nossa, chamar todo mundo para uma festa, alguma coisa assim. E você vai estar muito alegre. Muito alegre mesmo. Você fica animado, né? Para uma situação. E você sabe me dizer uma coisa que te deixa bem alegre? Uma coisa que me deixa alegre? Ver meus amigos. E você, André? Me diga. Presente que te deixa alegre. É homem, é homem. A mulher sempre puxa, né? Para o coração, para a afetividade. Nós gostamos de presente, né? Angela, eu acho que está na hora de dar uma colher de chá. É? Vamos deixar eles fazerem aquelas perguntas que nós não sabemos do que é. Vai, vamos deixar. Vai, Angela. Isso não estava programado, gente. É a terceira vez que eu jogo uma coisa aqui para deixar a Angela... Ai, ai. Louca. É, a gente tinha combinado que eles poderiam fazer algumas perguntas para nós. Mas eu falei para eles, né? Que eu sou professora e que algum dia na vida deles eu posso ser professora deles. Então, que eles manerem na pergunta. Se um dia eu for professora deles vai ter a virada. Mas eu já avisei eles que eu vou confessar os dois. Então, é melhor eles colocarem na balança. A penitência do padre pode ser pior. E agora? O ponte. O ponte. Não, para... Eu cedo... A minha... Como cavaleiro para a Angela. Para a Angela. Isso, para a Angela. Hierarquia da igreja. Não? A primeira eu pensei que eu sei. Então, vai. Pergunta aí. Sabemos que através das redes sociais a tecnologia, jogos e aplicativos diversos isso gera sentimentos negativos tais como estresse tecnológico, ansiedade, insônia, raiva e tristeza. Nos dias atuais não podemos viver sem tecnologia e somos cada vez mais obrigados a usar este recurso. diante do cenário que estamos vivendo hoje, onde as aulas também são online. Mais um exemplo disso. Mais um exemplo disso. É que estamos ao vivo nas redes sociais neste momento. Qual é a sua opinião sobre isso? Boa, André. Vai, responde, doutora. Nossa, André. Que perguntona você preparou. Você estava entusiasmado, hein? Estava em um sentimento, uma emoção. Eu acho que ele nem dormiu de ontem para hoje. Só preparando essa pergunta. E agora, André, que nem sempre um adulto sabe dar a resposta, né? Ah, mas vamos lá, professora. Ele fala sobre tecnologias, né? Esse ano foi um ano que as tecnologias estavam em altas, né? Quem gosta, quem sempre gostou de tecnologia, esse ano pode curtir à vontade, que é o ano da tecnologia. Sim. Mas será que na educação isso foi boa? Tanta tecnologia, sim? Sim. Por quê? Por causa que a gente vai poder estudar, né? Dá para voltar a pergunta. Não vale um passo, um repasso desse programa. Esse ano a gente teve que usar essas tecnologias. O que a gente pode pensar disso? São como as nossas emoções. Tudo tem que estar numa balancinha. As nossas emoções, elas estão lá naquela balancinha. Nenhuma pode estar lá em cima, deixando as outras lá embaixo. Tudo que é demais, exagero, não é bom, né? Então, se a gente come demais, não é bom. Se a gente pedala demais, também não é bom. Tecnologia demais a toda hora, é bom? Não, não, né? Ela pode trazer alguns prejuízos para a nossa saúde. Igual eu, eu era muito ativa. Eu era ligada nos 440. E eu agora, nessa quarentena, eu agora estou começando a me acostumar. Porque antes eu ficava duas horas no celular, começava a me dar dor de cabeça. Eu começava, eu não conseguia dormir quase direito. Daí, agora, como eu já estou mais no celular, eu já estou me acostumando com isso. Mas também, eu, antes, no começo, eu não conseguia me acostumar. Eu não conseguia pensar sem jogar uma bola, sem correr, sem brincar, sem andar de bicicleta. Então, eu ficava com muita dor de cabeça. E daí, a minha mãe sempre falava para eu tentar parar de jogar. E agora, que a minha mãe adotou um cachorrinho, está muito mais fácil. Aí, eu apareceu um cachorrinho. Então, ele já falou. Eu acho que ele já respondeu para nós. Me ajudou. Você me ajudou. Não vai desistir, gente. Eu queria que você falasse o que você está achando desse ensino à distância das aulas online. Como é que você está conseguindo lidar com a tecnologia? O que você está achando dessas aulas online? Sim, tem que falar. Tem que falar sobre as aulas online. Da época da máquina de escrever. Será? Somos. Porque eles nem sabem o que é. Já escrevi uma. Então, eu acho assim. Vamos responder, então, a pergunta dele. Como que diz o ditado? É o que temos para hoje. Atualmente, a tecnologia veio, nesse momento, e está auxiliando muito nesse processo educacional das nossas crianças. Mas, também, fica para nós uma lição. Que o humano, que o contato, que o convívio social, ele não é substituído por uma tecnologia. Então, nós temos que, para este ano, ela está sendo útil. Que, desse ano, nós possamos usá-la e agregar para os próximos anos. Que a gente possa agregar essa tecnologia para o nosso trabalho. Mas, que os professores, o contato, a sala de aula, ele é fundamental. Não é substituído. A interação é muito importante. É muito importante. É que você pode controlar uma sala de aula, mas uma aula virtual é mais difícil. É mais difícil? Faz mais bagunça? Nossa. Está se entregando. Sabe, André, estão falando de redes sociais, de aula e tecnologias. Quando a sua aula está passando lá no programa que você assiste as suas aulas. O que você faz? Você deixa a câmera ligada ou a câmera desligada? A gente tem que deixar a câmera ligada. Tem amigo teu que tenta deixar a câmera desligada para dar uma fugidinha? É. E a hora do recreio? Como vocês fazem? A gente, agora, não está tendo mais aula de recreio. Por causa que... Daí a gente diminui, né? O tempo do recreio. A gente diminui. Então, vamos... Antes era as 5h15 da nossa aula. Daí com o recreio ia até as 4h15. Só que sem agora o recreio, vai até as 3h30. Então, também, da segunda, quinta e sexta, é 3h, das 1h, de 1h até as 3h30. E já na terça e na quarta, é das 1h até as 4h15. Mas sente falta do recreio na escola, né? Sente. Nossa... É bom, né? E daquela mãozinha levantada, assim, professora, quero ir no banheiro. E agora? Meu Deus, agora não tem. É para a mãe e o pai. Desliga a câmera. Desliga a câmera, vou no banheiro. Vai no banheiro. Correndo e volta. E volta correndo. Certo. E a Agnes, agora, tipo, eu estava aqui pensando comigo, que eu achava bem justo que a Agnes pudesse agora fazer uma pergunta também. Para a professora Ângela. O que você acha, Agnes? Eu também acho. O que vocês dois acham? Eu acho certo. Eu estou com medo dessa pergunta. Eu acho certo. Deus me ajude. Padre, quando o senhor está triste e tem que celebrar uma missa, o senhor expressa a tristeza ou consegue desfazar? Uau! Nossa, que pergunta! Olha, vou ser sincero com você. Eu tento disfarçar, mas eu não sou muito bom para disfarçar. Quando eu estou alegre, eu estou alegre. Quando eu estou feliz, eu estou feliz. Mas, quando eu estou triste, as pessoas acabam percebendo. Celebro a missa porque, veja, a missa é um lugar aberto a todas as emoções. Eu vou na missa justamente para poder me reequilibrar. E aí eu peço muito para Deus, para que durante a celebração da missa, se eu estiver triste, para que eu possa encontrar ali razões, motivos para ressignificar aquele meu momento, aquela minha emoção. Mas aconteceu muitas vezes. Tem vezes que eu vou celebrar a missa com uma vontade de chorar, porque padre também chora. Todo ser humano chora. Mas daí eu vou orando, rezando. Volto lá no que o André dizia no início. Vou tentando respirar, colocar as coisas no lugar. Mas, olha, eu acho que já senti todo tipo de sentimento durante uma missa. Eu já tive muita alegria. Teve uma situação, quando eu morava lá em Moçambique, me deu uma crise de risos durante a missa. Eu era diácono, eu estava junto com um padre. E eu comecei a dar risada, mas muita risada. Eu comecei a morder a língua. Eu não conseguia parar por causa de uma situação que estava acontecendo. Tinham levado uma galinha no ofertório. E eu não podia dar risada. E eu tinha que me segurar. E eu vi a galinha debaixo do altar, olhando para mim, pensando, meu Deus, é Jesus em cima do altar e a galinha embaixo do altar. E eu tinha que me controlar. E ela não saiu cocoricando pela igreja? Não saiu, ficou quietinha dentro da igreja. Ai, que beijinho. Então, eu tive alegria, já tive tristeza, já tive algumas situações lá no Colégio Paranaense. Uma missa que, não dentro do colégio, mas a perda de um aluninho nosso que faleceu do Colégio Paranaense, que deu tanta dor no coração e foi tão difícil celebrar aquela missa, porque era muita tristeza, muita tristeza, ao mesmo tempo falando de alegria. Já tive raiva, alguma outra situação assim, estamos lá celebrando a missa, o microfone para de funcionar. Bem no meio da homilia. E aí o padre fica lá sem saber o que fazer, qual a emoção que vem? Raiva. Um nojinho básico de vez em quando, também acaba rolando. E medo também. Eu sempre tenho medo. Será que eu vou conseguir falar tudo o que eu tenho que falar na missa hoje? Na minha homilia, eu vou atingir as pessoas? Rola, rola. Todo esse sentimento está rolando no padre durante toda a celebração. Responde? Respondi. Viu? Fui mais rápido. Mais perguntas. Mais perguntas lá de casa, do Luiz Carvalho. Sabendo que a raiva é um sentimento pertinente ao ser humano, de que forma podemos fazer a higiene da alma para superar ou afastar esses sentimentos que são nocivos? Uau, um abraço para o Luiz Carvalho, que nos mandou lá de Brasília. Então, ele está falando de sentimentos que são nocivos. Ali, ele fala para nós da raiva. Que é um sentimento, uma emoção que... Que atinge a alma. E que não é legal. Faz mal, né? A raiva faz mal. Eu acho que principalmente para quem está sentindo. No coração, né? Raiva faz mal. Como será que a gente faz para libertar? Olha aqui. Tirar essa raiva do nosso coração. Qual que é a melhor maneira, será? Acho que conversando com alguém. Tipo, soltando um peso. Digamos, a pessoa está com um peso, mas um peso nas costas. Ela precisa nem que fale metade desse peso, mas libera um pouco desse peso. Conversar com alguém, tipo, podia ser um padre. Qualquer pessoa. Mas, pelo menos, libera esse peso que está em você. Que você não está se sentindo bem por causa desse peso. Libera super esse peso. Conversando com alguém, você acha que esse sentimento vai diminuindo, diminuindo? Não precisa nem ser uma pessoa específica, um psicólogo ou alguém. Pode ser com os pais, com as mães. Um irmão pode ser também. Um amigo. Um amigo. Mas, pelo menos, libera essa sua raiva. Ou qualquer dessas emoções. Pode liberar com alguém. Alguém que te entenda, que te escute, que te compreenda, né? A gente podia pensar assim, né, André? Se alguém colocou a raiva ali dentro da pessoa, alguém pode ajudar a tirar essa raiva dali também. Então, sempre procurar um amigo. E eu, sabe que eu gosto, eu tenho um grande amigo para quem eu falo tudo do jeito que vem. O sentimento. A gente tem que ter um amigo que a gente tem que deixar não ter trava na língua. Tem que falar o que a gente está sentindo. Estou brava, estou com raiva. Fulano de tal fez isso para mim. Eu não estou legal. Deixar a coisa sair. Desabafar. Desabafar. É a minha mãe e o meu pai que eu falo isso. É, você fala isso para eles. É, eu também falo para os meus pais. Eu tenho uma amiga específica que eu falo sempre para ela. É uma forma ótima de aliviar a alma, né? Que a gente tira. Se alguém colocou, o outro pode me ajudar a tirar. Mas não só a raiva, né? Eu acho que, assim, muitos sentimentos, né? Que estão causando mal para a gente, para o nosso coração. A melhor forma que tem é nós conversarmos com alguém, né? Para que a outra pessoa também saiba como que a gente está sentindo. E quem sabe também entenda por que que naquele dia nós estamos reagindo desta maneira a algumas situações. Que naquele dia nós não estamos bem. Que também compreenda e que também saiba respeitar e dar um tempo, né? Porque isso tudo pode passar com a ajuda de outras pessoas. Então, falando da raiva, né? Desse sentimento, ficar com raiva não é ruim. Não. Não é ruim ficar com raiva. Acontece isso com todo mundo, né? Acontece isso com todo mundo. Então, a gente tem que permitir que esse sentimento saia. Vamos sortear esse livrinho também? Vamos. Vamos lá. Então, ficar com raiva não é ruim. É normal que a gente sinta, mas é bom que a gente tenha alguém com quem falar sobre esse sentimento. Pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um professor, sabe? Eu me recordo dos meus professores que eu tinha professoras com quem eu gostava de conversar. E dizer para eles, olha, estou com raiva. Ou estou com medo de fazer a tua prova, professor. Já falei muito isso. Você já falou isso para o teu professor? E a gente não se sente melhor? Eu lembro que eu falava, sobretudo para os meus professores da faculdade. Estou com medo de fazer a tua prova. E o professor dizia, mas você estudou para a minha prova? Se você estudou, você não precisa ficar com medo. O professor sempre fala isso. Ou a professora. Então, vamos ver lá. Quem que ganhou este livro? Leonardo, meu Deus. Leonardo Voic-Santi. Leonardo Voic-Santi, você ganhou aqui o Ficar com Raiva Não É Ruim. Na coleção Terapia Infantil da Paula. Que bacana. Parabéns. Uma ótima leitura. Então, olha só, padre. Estamos aqui conversando. Já faz uma hora e quinze minutos. Como o tempo passa, não é? Já estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para o fim. Infelizmente. Infelizmente. Mas nós demos a oportunidade. Cada um já fez uma pergunta. Olha só. Já estão mais alegres? O nervosismo do início passou. Nem tinha, né? Nem tinha. Nem tinha. A gente estava tranquilo desde o início. Vamos lá? Jogamos mais uma vez o nosso dadinho? Vamos. Olha, ele está querendo trapacear. Ele fez uma jogada ali de trapaceiro. O que é que tem nesses balões? Vamos ver. Opa. Vamos ver a pergunta que vem. Diz aí, André. O que posso fazer para sentir mais alegria? O que eu posso fazer para sentir mais alegria? Eu posso querer brincar, me divertir. Hoje, nessa quarentena, não dá para se divertir, brincar, correr, jogar bola. Você pode jogar um jogo online, conversar com alguma pessoa. Para você se sentir mais alegre, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Você sabe que, se você fazer, você vai se sentir alegre, você vai gostar do que você está fazendo. Fazer coisas que a gente gosta de fazer. Isso é importante. Isso é. Deixa alegre, né? Então, deixa eu te fazer mais uma pergunta seguida para os dois. Aí vocês já vão pensando. Um responde e o outro pensa. E agora? Nós estamos falando de alegria. E nessa quarentena, se hoje, amanhã vamos fazer de conta, que hoje já é noite, né? Se vocês pudessem sair. Acabou toda essa pandemia e nós vamos sair. O que vocês gostariam de fazer que iria deixar vocês, assim, muito alegres? Uma festa. Uma festa. Uma festa. Lembra de me convidar. Uma festa também ia me deixar muito alegre. E você, padre? Meu Deus do céu. O senhor ia ficar alegre também? Eu quero uma festa. Ver os amigos, rever todo mundo. E o André? O que o André iria fazer? A primeira coisa que ele queria fazer, eu acho que era cuidar todo mundo para o cinema. Para o cinema! E eu estava pensando também nisso. Hoje, se eu pudesse sair, eu iria assistir um filme também. Estou saudável daquela festa. Ah! Gigante! Sentar naquele pão. Bem confortável. Com aquela pipoca. Um refrigerante. Cheirinha de pipoca. Que delícia! E daí você ainda pode sair depois e ir lá no shopping. Você pode ir lá, brincar, comprar e esgotar o cartão. E gastar no cartão de crédito. Esgotar o cartão dos pais. Comer o McDonald's, fazer um monte de coisa. E esgotar o cartão. E no shopping. E no shopping. E no shopping. Testar todos os cheirinhos de perfume da loja. E não comprar nenhum. Nossa! Que delícia! Isso já é maldade. Coração humano é impressionante, né? Eu vou comprar um monte de coisa. E não comprar nada. Só uma peça lá bem grandinha. Homens, vocês estão ouvindo como que são as mulheres, né? Vocês estão acompanhando para ver como é que elas são, né? Como que elas funcionam. E o senhor, padre? Se pudesse sair amanhã. Assim, acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Alguém tem dúvida? Aonde que eu iria? É óbvio que eu ia assistir o jogo do Atlético, gente. Primeira coisa. Já que do Corinthians está longe. Eu iria assistir o jogo do Atlético. Essa é a primeira coisa. Pensa aquela emoção de estar com todos os atleticanos. Poxa. Homem é homem, né, Agnes? Bem melhor no shopping, né? Eu senti uma tristeza agora aqui. Eu senti uma tristeza agora aqui. Você viu que ninguém vibrou? Aqui. Gente, dê like aí, viu? Quem vibrou em casa, manda like aí que vibrou. Todos os atleticanos. Eu assisti um jogo, porque eu não sei. Eu prefiro o Operário. Olha o Operário. Olha a propaganda do Operário. Então, assim, indo para o final, vamos fazer mais uma jogadinha aqui do dado para o nosso amigo André. De quem que é agora? Agora é a Agnes. Explica, que é a bendita interrogação. A interrogação que eles queriam. Foi culpa do meu pé que estava aqui. Caiu em cima do meu pé. No último momento. No último momento. Isso quer dizer que a Agnes pode fazer uma pergunta para o... Não, para a Ângela. Ah, sua vez. Lembra que eu vou te confessar um dia. Eu vou ser sua professora. Isso vai ser, acho que... De matemática. Para os dois. Para os dois. Foi justa, viu? Foi justa. Quando alguém sofre um bullying, quem é a pessoa mais específica ou indicada para essa pessoa conversar, se abrir? Quando alguém sofre um bullying... Boa pergunta. Que vai deixar a pessoa muito triste. Ah, triste. E às vezes, esse bullying pode durar para a vida toda da pessoa, né? Pode. Primeiro que o bullying não é uma coisa legal. Não. Isso não é uma coisa legal. Se não sofre na escola, sofre na faculdade, se não sofre na faculdade, nem na escola, sofre na rua, sofre em algum lugar, pode ser mesmo até em casa com algum familiar, pode fazer bullying com alguém. Sim. Isso. Ela vai poder, ela vai acabar passando para frente aquilo que fizeram com ela. Isso é uma possibilidade. Por isso que não é legal. Até muitas pessoas que praticam bullying é porque foram vítimas de bullying também em algum lugar, em algum momento da sua vida. Eu, quando eu era criança, eu sofria bullying. Na época, eu não entendia que isso era bullying, né? Hoje, se as pessoas, a pessoa que fez isso comigo, fizesse novamente hoje, eu perguntaria para ela o porquê, né? O porquê você está fazendo isso comigo, né? Qual é a razão, né? Por que tratar assim, né? Por exemplo, existem pessoas diferentes no jeito de ser, existem pessoas fisicamente diferentes, né? E o porquê está fazendo isso então, né? Será que isso está deixando ela mais feliz? E como será que está me deixando? Então, eu acho que primeiro, hoje, eu perguntaria para essa pessoa, por que ela está fazendo isso comigo? Que não é uma atitude bacana, faria ela pensar nisso um pouco. Se não resolvesse, aí eu também iria conversar com alguém a respeito, pedir uma ajuda, né? O caminho é esse, conversar com a própria pessoa, porque, veja, você está ganhando alguma coisa em me fazer sofrer? Não. Não. Ninguém pode ganhar nada levando o outro a sofrer. Isso não é legal. E como a Ângela disse, se a pessoa continuar a fazer bullying, aí tem que conversar com os professores, se é na escola, com os pedagogos, com os pais. Se for na rua. Se for na rua. É sempre importante, gente, a gente conversar com o adulto responsável por nós. Isso é muito importante. E a gente perceber que a gente não tem que carregar isso dentro de nós. É muito importante. Ah, mas eu tenho vergonha porque fizeram bullying pelo meu jeito de ser, por causa da cor do meu cabelo, por causa das manchas que eu tenho no meu rosto. Até usar óculos, chamam de quatro olhos. Isso, por causa dos óculos. Enfim. Veja, isso não é motivo para você se envergonhar. Quem você é, os comportamentos, enfim, as atitudes, isso não é para a gente se envergonhar. A gente tem que dizer para a pessoa, cada um tem o seu jeito de ser e estar no mundo. E nós temos que respeitar isso. É muito importante. Com certeza, Jesus Cristo faria isso. Respondido? Respondido. Temos mais um livro para sortear? Temos mais um livro para sortear. Ah, e sabe que interessante que a gente falou do bullying? E o bullying, ele pode levar uma criança ou até mesmo uma adolescente a ter depressão. E temos que estar atentos a isso. Depressão é uma doença, não é legal. A gente não precisa ter vergonha de dizer que tem depressão. Ok? Se temos, temos. Claro que também não podemos ficar depois utilizando a depressão como uma muleta na nossa vida. Eu tenho depressão. Não. Veja, você não é. Você está dizendo, você não é depressão. Você tem uma doença, que é a depressão, que precisa ser cuidada. O bullying pode desencadear isso na vida de uma criança, na vida de um adolescente, e ficar depressivo. Por isso, a gente vai sortear esse livro. O que é depressão? Um guia para crianças que convivem com pessoas deprimidas. Isso é muito importante. E quem ganhou esse livro é a Clayton Mux... Kathleen, me desculpa. Kathleen Muxinski. Parabéns, Kathleen. Muito bem. E foram os nossos sorteios? Foram os nossos sorteios. E assim, para a gente encerrar, vamos fazer uma última pergunta. E a gente responde assim, tipo, rapidinho. Entendeu? Como se fosse uma frase. Tá bem? Uma frase para responder essa pergunta. Ok? Sobretudo o que nós conversamos. Então, a gente falou bastante hoje sobre as emoções. Sobre esse misto de emoções que sentimos. O quanto é importante sentir, vivenciar, expressar, falar sobre essas emoções. Para que elas, não às vezes, sobrecarreguem, nos torturem. Então, para que a gente termine, já que estamos falando assim com o nosso público da paróquia, com os catequizandos, né? Eu gostaria que vocês completassem essa frase aqui para mim. Então, a frase é o seguinte. E vocês completam, tá? Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos ruins. Por quê? Porque ele é nosso amigo. Pode ser tanto amigo como um pai. Isso que eu ia falar é porque ele é nosso pai, por causa que ele nos criou. E ele teve, tipo, ele colocou a gente no mundo. Se não fosse ele, a gente não estava aqui. Então, é porque ele é nosso pai. Ele é como também fosse um irmão para a gente, que sempre andava do nosso lado. Mas, resumindo, ele é o nosso porto direito. Muito bom. E, padre, e o senhor, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos ruins. Por quê? Porque ele é Deus. E ele sempre vai estar em todos os momentos da nossa vida. Nos bons e nos ruins. Sempre vai estar. Disso eu não tenho a menor dúvida. Deus está conosco, simplesmente porque ele é Deus. E porque nos ama também. E para você, Ângela? Deus está sempre conosco, nos momentos bons, nos momentos ruins. Porque ele sabe de tudo sobre nós. Nos conhece. Sabe o que nós somos capazes de suportar. E como ele nos criou, já colocou. Alguns direcionou, só que ele não se intromete na nossa vida. Ele deixa a gente seguir. Mas, se a gente tropeçar e cair, ele está sempre lá. Né? Sempre. Sempre lá. Todo momento, para nos ajudar a nos levantar também. Muito bom, pessoal. Muito bom o nosso bate-papo. Gostei bastante de estar aqui com vocês e fazer essa troca. Então, meu sentimento para essa noite, minha emoção é alegria. A minha também. A minha também. A minha também. Muita alegria. E me permitam agradecer a vocês três. A Ângela, que aceitou esse convite de estar aqui junto conosco. A Agnes e o André, que são nossos catequizandos, queridos catequizandos. Aos pais de vocês, que autorizaram vocês a estarem aqui conosco nesta noite. Ao João Geraldo, a Max, a Letícia, que estão aqui por detrás dos computadores e câmeras, organizando toda a transmissão para nós. Então, gratidão a vocês e a todos que estão aí em casa. Os nossos catequizandos, os nossos amigos que estão nos assistindo também. Muita gratidão a todos vocês. E que Deus possa nos abençoar. E a despedida de cada um de nós agora, da Agnes, do André e também da Ângela, para a gente encerrar esse momento. Eu quero mandar um abraço para os meus pais, para o meu avô e para a minha avó que estão assistindo. E um grande beijo. Eu queria também mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Uma boa noite de sono. E eu também queria mandar um abraço para a minha família, principalmente pela minha mãe e pelo meu pai, pela minha madrinha e pelo meu padrinho, sempre estando do meu lado, me ajudando e cuidando sempre de mim. Eles têm uma desenvoltura, não é? Impressionante. Que coisa linda. Então, obrigada. Obrigada a todos os catequizandos, a todos os paroquianos que nos acompanham. Obrigada, padre, e a todos aqui também pelo convite. Esperamos poder contribuído, ajudado aí o pessoal que está em casa. Também porque o que a gente comentou é o que cada um vive aí um pouquinho todo dia. Então, obrigada a todos.